RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre algumas exceções à regra do octeto. A gente já conversou muito sobre a regra do octeto em outros vídeos, que, inclusive, é essa regra que nos dá uma noção das formas que os átomos tendem a reagir a fim de obter uma camada externa completa. Não se esqueça que, pela regra do octeto, os átomos são capazes de ter 8 elétrons de valência, 8 elétrons em sua camada externa. Porém, existem algumas exceções a essa regra. Uma dessas exceções, que inclusive já conversamos em outros vídeos, é o hidrogênio. O hidrogênio não precisa de 8 elétrons. Ele fica satisfeito com apenas 2 elétrons em sua camada externa, que, inclusive, é a primeira camada. Sendo assim, ele está tentando chegar à regra do dueto, por assim dizer. Mas, claro, o hidrogênio não é a única coisa. Existem outras exceções à regra. Por exemplo, o boro e o alumínio podem formar moléculas estáveis, onde o boro ou o alumínio fiquem com apenas 6 elétrons de valência, e não 8. Também existem outras exceções. Conforme você chega ao terceiro período ou períodos maiores, nós veremos átomos que podem manter mais de 8 elétrons de valência. Um desses exemplos é o xenônio, que até já conversamos sobre ele em outro vídeo. Enfim, vamos ver aqui alguns desses exemplos de exceções à regra do octeto. Para observar isso, vamos construir o diagrama de Lewis para o hidreto de alumínio. O hidreto de alumínio tem 1 alumínio e 3 hidrogênios. Então, que tal agora você pausar esse vídeo e tentar montar o diagrama de Lewis para essa molécula? E aí, conseguiu? Senão, não tem problema não. Vamos fazer isso juntos aqui agora. Bem, a primeira coisa que você pode fazer é contar todos os elétrons de valência que nós temos. E, para isso, a gente vem aqui na tabela periódica dos elementos. A camada externa do alumínio é a terceira camada. Então, aqui é o terceiro período e temos 1, 2, 3 elétrons de valência. Aí, temos aqui também o hidrogênio. O hidrogênio tem 1 elétron de valência. Só que são 3 hidrogênios que temos aqui, então teremos 3 vezes 1 elétron de valência, que é igual a 3. Sendo assim, o hidreto de alumínio tem 3 mais 3, que é 6. Ou seja, temos 6 elétrons de valência aqui. Agora, a próxima etapa é tentar desenhar a estrutura com algumas ligações covalentes simples. Não queremos que o hidrogênio seja o átomo central, isso é algo muito incomum. Sendo assim, vamos colocar o alumínio no centro. Aí, teremos 3 hidrogênios ao redor do alumínio. Temos aqui 1, 1 aqui e 1 aqui. Aí, colocamos algumas ligações covalentes aqui. Vamos ver quantos elétrons de valência nós alocamos até agora? São 2 nessa ligação covalente, outros 2 aqui e outros 2 aqui. Então, já alocamos 6 elétrons de valência. Subtraímos esses 6 daqui e aí ficamos com zero. Ou seja, não temos mais nenhum elétron de valência aqui para brincar. Vamos ver aqui agora se todos os átomos estão satisfeitos com os elétrons de valência que eles têm. Cada um dos hidrogênios está satisfeito porque eles estão seguindo a regra do dueto. Esses 2 elétrons aqui nessa ligação estão ao redor do hidrogênio e do alumínio. Sendo assim, do ponto de vista do hidrogênio, ele tem um dueto completo. E o mesmo acontece com esse hidrogênio aqui. Porém, observe o alumínio aqui. Ele tem 2, 4, 6 elétrons de valência ao seu redor. Isso não é um octeto completo. Porém, essa molécula está estável, mesmo o alumínio tendo apenas 6 elétrons de valência. Agora, vamos ver outro exemplo. Vamos pensar aqui sobre o pentafluoreto de xenônio. Na verdade, o cátion do pentafluoreto de xenônio. Como é um cátion, temos um íon carregado positivamente aqui. Que tal você pausar esse vídeo e tentar fazer o diagrama de Lewis para esse cátion? Vamos fazer isso juntos aqui agora? Se algo do que eu fizer aqui parecer desconhecido ou estranho, eu aconselho que você assista ao vídeo sobre o diagrama de Lewis, tudo bem? Mas, enfim, o que precisamos fazer aqui inicialmente é pensar sobre a quantidade de elétrons de valência que temos aqui. O xenônio, bem aqui, é um gás nobre. Sendo assim, ele já tem o octeto completo em sua camada externa. Logo, ele tem 8 elétrons de valência. Agora, o flúor, a gente já conversou sobre ele em diversos vídeos. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência. Só que aqui temos 5 flúores. Então, teremos aqui 5 vezes 7 elétrons de valência. Eu vou ter que desenhar muitos elétrons nisso, hein? Quantos elétrons de valência temos aqui? Temos 8 mais 35. E isso é igual a 43 elétrons de valência. Porém, precisamos ter cuidado porque isso aqui é um cátion, ou seja, uma molécula carregada positivamente e com uma carga mais 1. Sendo assim, precisamos subtrair um elétron desse valor que achamos aqui. Ao fazer isso, vamos ficar com 42 elétrons de valência. Agora, vamos para a próxima etapa, que é tentar desenhar a estrutura de Lewis com ligações covalentes simples. O xenônio é o átomo central porque o flúor é mais eletronegativo que ele. Então, vamos colocar o xenônio aqui no meio. E aí, colocamos os flúores ao redor desse xenônio. Para ser mais específico, devemos colocar 5 flúores aqui. Então, temos 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Agora, a gente faz as ligações covalentes simples entre o xenônio e cada um desses flúores. 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Essas 5 ligações são responsáveis por 10 elétrons de valência, já que cada uma dessas ligações covalentes é responsável por 2 elétrons de valência. Então, temos 2, 4, 6, 8, 10 elétrons de valência. Vamos subtrair 10 elétrons de valência daqui. Aí, ficamos com 32 elétrons de valência. Agora, a próxima etapa é tentar alocar alguns desses elétrons de valência nos átomos terminais, a fim de que cada um deles atinja um octeto completo. Cada um desses flúores já possui uma ligação covalente. Logo, ele já tem aqui 2 elétrons de valência. Sendo assim, a gente precisa colocar aqui mais 6 elétrons de valência para cada um deles. Observe que eu acabei de alocar 6 elétrons de valência para cada um desses 5 flúores. Então, eu aloquei 30 elétrons de valência. Subtraindo esses 30 daqui, ficaremos com 2 elétrons de valência que ainda não foram alocados. Sendo assim, o que eu faço com esses 2 elétrons de valência? Bem, o único lugar para colocá-los é no xenônio. Eu já falei com você que as coisas que estão mais abaixo na tabela periódica, especialmente as coisas que estão abaixo do terceiro período, podem desafiar a regra do octeto. O xenônio já tem 10 elétrons de valência e eu estou prestes a alocar mais 2 ao redor dele. Ao fazer isso, ou seja, ao alocar esses 2 elétrons de valência ao redor do xenônio, nós vamos conseguir alocar todos os elétrons de valência que a gente tinha aqui. Como eu quero deixar claro que estamos falando de um cátion, a gente precisa colocar aqui os colchetes e colocar o sinal de positivo aqui em cima. Então, esse é um caso em que o átomo central pode ter um número de elétrons de valência que é maior que a regra do octeto. Nesse caso aqui, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons de valência. Agora, uma pergunta interessante a se fazer é, como esses átomos que estão no terceiro período ou mais conseguem lidar com mais de 8 elétrons de valência? Bem, isso é uma questão que gera muitos debates, mas alguns químicos acreditam que é possível porque eles são capazes de colocar seus elétrons em seus orbitais d de valência que estão vazios. Mas isso é muito controverso na comunidade dos químicos, ok? Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e 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 um grande abraço. E a próxima! A CIDADE NO BRASIL